Cris, aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild. No ano passado, eu fiz um vídeo chamado 5 melhores mapas de 2022. Como a gente tá no finalzinho de 2023, e também porque muitas pessoas pediram pra fazer um novo vídeo pra ver se mudou alguma coisa dentro do que eu acho do jogo, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês os 5 melhores mapas, na minha opinião, para o ano de 2023. Lembrando que não tivemos mapas sendo lançados agora em dezembro. Tudo que eu vou falar aqui é com relação do mapa da Austrália pra trás, né? Já que não tivemos mapa novo agora no final do ano. Esses mapas são os melhores, na minha opinião, com base em gosto pessoal, tá, galera? Não quer dizer que eles são os melhores pra todas as ocasiões. Por exemplo, se você é iniciante, não acha que essa lista aqui é os 5 melhores pra iniciante. Não, é os 5 melhores mapas pra mim, tá? Na minha opinião, são os mapas mais legais do jogo. Eu assisti novamente o vídeo de 2022 e eu vi que algumas coisas mudaram. Não tem mapa que não vai entrar mais na lista porque eu simplesmente parei de jogar. Tem mapa que caiu em posições, tem mapa que não tava e agora tá. É igual eu tava falando, é questão de gosto, tá? Quer dizer, é com base no que eu joguei em 2023. Então vamos parar de falatório e vamos aí pro mapa que tá na posição 5 do meu top 5 de mapas. Bora! Pessoal, em quinto lugar eu vou deixar a savana porque é provavelmente o mapa mais jogado do jogo. É o mapa que eu mais jogo, tá? Porque a galera gosta bastante de vídeo e live na savana. Então eu preciso pôr a savana nesse ranking porque senão estaria sendo injusto. Savana é um dos mapas mais jogados, né? Porque tem leão que... Aliás, todos os animais que tem aqui fora a piadeira, eles são exclusivos desse mapa. Então a galera gosta muito de jogar aqui porque fora daqui nenhum desses animais é encontrado, né? Eles não são encontrados fora da savana. Fora também que a savana é a cara da caça, né, rapaziada? O jogo é do tema caça e quando você fala em caça, se você não citar a savana, dentre os locais que te vêm na cabeça quando se fala de caça, você tá errado, né? Então eu vou deixar ela aí. É um mapa bem antigo já, se eu não me engano, é o quarto mapa lançado no jogo. Mas que tem o seu valor. Eu gosto bastante de jogar aqui na savana, um mapa fácil de se fazer dinheiro. Posso falar que é um mapa fácil de se conseguir diamante. Porque aqui a gente tem o Gnu e o Gnu é um animal que dá diamante relativamente fácil. Porque ele dá diamante no nível máximo, que é o médio, né? No nível 5. Mas também no nível 4. Então não é difícil de se pegar diamante aqui na savana. Vou tentar matar essa fêmea aqui. Tomou dois e vai morrer também. O machinho eu matei por aqui, ó. Só recolhi ele aqui. E savana não importa, galera. Pode estar lançando um mapa novo. Se eu abrir live na savana, chega o pessoal. E o pessoal gosta do conteúdo feito aqui. Tanto que na série do 1 ao 60 eu escolhi o mapa da savana pra estar fazendo. Tô focando primeiro nas missões. Tem algumas missões meio chatinhas, mas tem missões legais. As missões da savana são... Em sua maioria são legais. Então eu deixo aqui a savana como número 5 na nossa lista. Vou recolher essa fêmea que eu abati aqui. Ó, e tem um oryx ali. Outro ponto muito bom da savana é que independente de onde você esteja, sempre tem bicho, ó. Fui aqui pegar a fêmea e já apareceu um oryx ali. Do jeito que apareceu, já foi. Vamos ali recolher ele. E depois que recolher ele, a gente já vai pro próximo mapa, né? Que seria o mapa de posição de número 4 no ranking. Bora! Nossa senhora! Um leão aqui, doido. Que susto! Tô indo de boa. Tô falando pra você. Não importa onde você tá, sempre tá recheado de bicho. Tava indo buscar o oryx, o dog deu uma latida, daí eu já vi que era bicho diferenciado. Leão passando ali. Deixa eu recolher esse oryx aqui. Tomando coração. Agora... Ó, já tem outro, ó. Tô falando, aqui é recheado. E agora sim, vamos pro mapa de posição de número 4. Posição de número 4, pessoal. O mapa de Yukon Valley. Na minha opinião, o mapa mais bonito do jogo. Cara, o que esse mapa é bonito e eu cheguei aqui num horário bem legal, ó. Olha isso. Esse mapa aqui você nem se preocupa muito em caçar. Tipo assim, você tá aqui... O simples fato de você tá aqui e começar a andar já te relaxa, você já fica sossegadão. Fala, pô, esse mapa aqui é muito da hora. Yukon Valley é um mapa na região do Alasca. Deixa eu ver em qual ponto que eu tô aqui. Ok. E é um mapa, pessoal, que tem bastante atividade animal também. As zonas do mapa, elas são bem definidinhas porque ele tem uns riozinhos principais. Todo lago que você vai tem atividade animal. Logicamente, depende do horário, né? Esse aqui mesmo que eu tô nesse horário, me parece não ter nada. Porque o horário dos mapas não bate, né? Eu tava na savana, vim pra cá. Mas eu vou dar uma rodada aí. Com certeza, daqui a pouco eu encontro o bicho. Mas não é só o fato do mapa ser bonito que eu indico ele, né? Ele tem que ter uma atividade legal. As missões do Yukon, eu já fiz, são legaisinhas também. Mas o principal desse mapa, além da beleza, é que ele tem bastante atividade à noite. Ele tem bastante desses laguinhos aqui que ficam na região pantanosa. E em toda essa extensão do mapa, toda, tem animal. Tipo a savana. A savana, se isso aqui fosse o mapa da savana, toda extensão tem animal. E esse lado da savana aqui, ó, eu só encontro lebre e coiote. E aqui não, cara. Aqui o mapa inteiro tem bastante animal, né? Eu falei que a savana tem bastante atividade. Tem, mas nesse cantinho da savana aqui ele é morto, esse canto esquerdo. O restante do mapa é cheio. Aqui não. Qualquer lugar que você vai, você tem chance de estar encontrando animal. Eu tô caçando aqui a meio-dia e quinze. Eu gosto de caçar em Yukon na parte da manhã. Mas eu vou dar mais uma rodada aí pra ver se a gente acha algum animalzinho. Bora! E aí, pessoal, já achei um bando de bisão aqui, ó. Vou tentar estar acertando um deles. Esse nível 4 ali tá a 300 metros. Vamos ver se pegou. Eu acho que pegou, hein? Só acho que vai demorar um pouco pra cair. Mas tá lá, tá caindo, ó. Poderia dar mais um tiro, mas não vou, não. Eles estavam bem no finalzinho da zona deles aqui. Uma coisa legal do Yukon Valley, ó. Que o local que eu comecei o vídeo é totalmente vermelho, né? Uma tundra diferenciada. Agora eu tô aqui numa floresta de pinheiro. E aqui já é totalmente verde. Porém, quando vem a neve, tem a mudança climática aqui no mapa e acontece com uma frequência boa. Tudo fica branco, cara. E muda. Então já vira outro mapa. Fica muito legal de se jogar. Eu falo, cara. Na questão beleza, esse mapa aqui ele dá show em qualquer outro mapa do jogo. Vou tentar esse aqui também. Não tem na região ali do coração. Ele virou o Danacaba, hein? E ele tá vindo pra cima aqui, ó. Já matamos dois Bisola. Além do Bisão, aqui também você vai conseguir encontrar muito Alce. Tem bastante Pato, né? Que é o Pato Arlequim. Tem Raposa. Nos últimos tempos foi adicionado aqui o Ganso do Canadá também. Então é um mapa que dá pra você escolher qual classe de animal que você quer matar. E fazer uma boa grana. E se divertir bastante. Por isso ele ocupa aqui a posição de número 4 no nosso ranking dos 5 melhores mapas 2023. Deixa eu só encontrar aquele primeiro que eu acertei. Que ele tava um pouco longe já. Última vez que eu vi ele. Ó ele aqui, ó. Eu não comentei da savana, né? Mas quando você compra a savana, pessoal. A King aparece na loja pra ser comprada. Ela é um dos rifles mais fortes do jogo. Inclusive tem vídeo que eu fiz com ela e não faz tanto tempo. No Yukon Valley, assim que você adquire o mapa, você tem na loja a .300. Que é uma Armona também. Um dos rifles mais fortes do jogo. Adquirir o mapa, ela vai aparecer na loja pra você poder tá comprando. Isso conta muito também nos mapas que são meus preferidos, tá? Porque são mapas que vem com um premiaçãozinha a mais aí pra você. Pra você poder comprar uma arma diferenciada. Agora a gente vai pro mapa que tá na posição de número 3. Bora! Na posição de número 3, pessoal. Silver Head Peaks. Ele por muito tempo esteve no top mapas pra mim. Depois ele deu uma caída pra posição 2. Hoje ele tá na posição 3. Isso não quer dizer que o mapa piorou. Pelo contrário, na minha opinião, é que outros mapas surpreenderam. Porque esse mapa aqui sempre teve no meu top. Questão 1. Mapas pra iniciante, ele estaria ou em primeiro ou em segundo. Mas na questão mapas, pro meu gosto, hoje ele tá em terceiro, tá? É um mapa muito legal que te possibilita caçar desde partes mais limpas dos mapas. Peguei um nível 4 grande aqui. Você pode atirar de cima pra baixo aqui, ó. Conseguindo longas distâncias de tiro. E pode caçar também em locais mais fechados, né? É um mapa que te dá várias possibilidades. Quem gosta de tiros longos se dá bem aqui. Quem atira mais de perto se dá bem aqui. Quem gosta de fazer uma caçada com chamariz se dá muito bem aqui também. Então, é um mapa que merece estar nesse ranking. E é um mapa que dificilmente eu passo muito tempo sem jogar. Porque eu realmente gosto de jogar aqui. Dá pra fazer dinheiro facilmente. E a atividade animal desse mapa aqui é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Uma das melhores atividades animais do jogo é esse mapa. Durante a noite você encontra bastante animal também. De dia você encontra bastante. E às vezes você mata um animal e já nota que 3, 4 saíram correndo. É um mapa que você dificilmente vai passar muito tempo sem dar um tiro. Uma cabrinha da montanha ali, ó. Cabra da montanha é um animalzinho que, se não me engano, tem só aqui nesse mapa. O Elk das montanhas rochosas também. Outros animais aqui se repetem, né? Tem aqui, tem em outros mapas. Mas ele tem animais exclusivos também. Até um tempo atrás a Antilocapra era exclusiva daqui. Depois foi pra outros mapas. Na questão beleza também, né? Eu falei de Yukon Valley, mas esse mapa aqui sabe ser bonito também, rapaziada. Deixa eu pegar minha cabrinha aqui, ó. E adquirindo esse mapa, você abre na loja o Arco Longo Alexander, tá? Que é um arco recurvo. Que é bem legal de se jogar com ele, mas lembre-se, né? Por ser um arco recurvo, ele é um pouquinho difícil. Mas depois que você pega a manha, cada bate que você faz com ele é motivo pra comemorar. Porque é bem legal. Aqui também você vai encontrar ursos, carneiros, onças. É um mapa bem diferenciado. É de classe 1, você vai encontrar aí os perus. O primeiro mapa, né? Que teve peru no jogo. Ele foi adicionado no jogo aqui nesse mapa. E na minha opinião, esse mapa é um dos maiores acertos da empresa na questão mapa, cara. Ele nunca pode ficar fora de um ranking dos melhores. Então hoje ele ocupa aqui a posição de terceiro lugar. Eita, do nosso ranking. Eu vou tentar dar um tiro nesse bicho aqui. Eu já tava indo pro mapa de segundo lugar, mas aí essa cabra ficou dando sopa aqui, né? Dando um moonwalk na beira da água aqui. Eu tive que rebentar ela. Fazer uma graninha a mais. Chegar aqui. Amine, capotada. Tô utilizando aqui essa 7mm Malmer, tá? Muito boa, por sinal. Agora sim, vamos para o mapa de posição de número 2. Bora! Mas vai morrer, mas o tiro não foi bom não, hein? Mas o mapa é bom, pessoal. O mapa de posição número 2 aqui é o Revontule Coast. Um dos melhores mapas, da minha opinião, pra iniciante do jogo. Porque ele tem 19 espécies. Então, independente do tipo de caçada que você gosta. Se é animais maiores, animais médios, animais de pequeno porte. Esse mapa tem. E eu acredito que o forte do mapa aqui sejam os animais de classe 1. As aves. Aqui você vai ter gansos, galolira, galinha montês, tetras. Vai ter os lagópodes, né? Vai ter duas espécies de lagópodes. Então, é um mapa que você não vai passar muito tempo sem encontrar bicho. Ali eu errei aquele cauda branca, né? Deu um tiro ruim. Já apareceu outro bando ali que estava a 300 metros. Já emendeu o tiro. E já vamos lá buscar. Aqui também tem predador, tá? Pra quem gosta de caçar predador, temos o lince. Tem urso. É um mapa bem completo na questão animais, pessoal. Opa. Vamos pegar esse aqui também. Já tinha outro grupo aqui que eu não tinha visto, ó. O meu último Great One eu peguei nessa localidade. Nesse mapa foi um cauda branca, né? Quem quiser assistir o vídeo, é só pesquisar Great One no canal. É o último vídeo postado entre os vídeos de Great One. Deixa eu recolher esse aqui. Bem bonitão esse nível 2. Depois eu tenho outro pra recolher ali. E pra você que quer aproveitar ao máximo esse labrador aqui, ó. Que é a última DLC que saiu de dog. E a última DLC do jogo, ó. Falando em lince, tem lince do lado de lá. Tá? Esse mapa aqui, ele comba perfeitamente com o labrador, cara. Muita espécie pra você estar abatendo e colocando o seu dog pra trabalhar. No meu caso aqui, que eu tô matando animais maiores. Então o dog não vai trabalhar, né? Mas focando em animais de classe 1, você pode chamar o doguinho que ele vai dar conta do recado. Deixa eu ver onde é que foi que eu acertei aquele outro. Foi mais ou menos aqui, ó. Bora lá buscar. Aí, ó. Tropé de Ganso, ó. Sempre tem ganso nessa região aqui também. E esse aqui é tipo o seu Raid Picks, pessoal. Ele tem espaços limpos. Você consegue dar tiros longos. Tem espaço mais fechado, que você consegue atrair o animal utilizando o chamariz. Então, tem montanhas também. É um mapa que diferencia bastante. Não fica uma caçada monótona, tá? Você vai se divertir bastante caçando aqui. E é por isso que ele ocupa a posição de número 2 no nosso ranking dos 5 melhores mapas. Fechou? Agora vamos para o mapa vencedor. Mapa de número 1. Bora! Em primeiríssimo lugar, pessoal. Emerald Coast. O famoso mapa da Austrália. Não tem como não deixar esse mapa em primeiro. Pelo menos não esse ano. Foi o último mapa a ser lançado. Então, ele já fica mais fresco na nossa memória. Mas não é só por isso, tá? Na minha opinião, esse aqui foi um dos maiores acertos da empresa nos últimos anos. Deixa eu recolher essa fêmea aqui. A empresa lançou aquele New England Mountains. Que é um mapa que eu aposto que você está pensando aí qual o mapa que é. Porque ninguém joga lá. No começo eu me empolguei. Mas eu joguei duas, três horinhas ali. E falei, meu Deus. Não dá. Não dá. O mapa só tem animal repetido. É um mapa que não... Ele tem tudo para ser um ótimo mapa. Ele é bonito. Tem rios da hora. Não sei o que. Mas não pega o jogador. Por quê? Porque tem animais que já existem no jogo. Então, entre caçar um alce lá ou em outros mapas, você vai em outros mapas. Entre caçar um animal X lá, você vai para outro mapa. Porque acha melhor. Já conhece. Acabou sendo o mapa mais esquecido. Acho que hoje, se fosse para apostar a minha barba, eu apostaria que ele é o mapa menos jogado do jogo. Já aqui no Emerald Coast, a gente teve uma grata surpresa. Animais agressivos. Animais muito bem feitos, tá? Mecanicamente. A gente tem o crocodilo de água salgada, que é muito agressivo. O canguru, que é um animal que a gente queria muito no jogo. Eu falo em crocodilo. Olha o que a gente tem ali. A 160 metros. O problema é acertar ele daqui. O canguru é um animal que volta e meia tenta dar um socão na cara do caçador. E isso é muito legal. Eu acho que eu acertei ele lá. Vamos ali para ver. Tem uma nova espécie de ganso, né? Que é o ganso pega ou o magpie. Tem bastantes zonas bem definidas. E tem alguns animais que se repetem aqui, como chital, gamo, veado vermelho. Veio uma grande leva de animais novos também, junto com o cervo-porco, o sambar. Então, é um mapa que, na minha opinião, é um dos maiores acertos da empresa, tá? E é por isso que ele está aqui em primeiro no nosso ranking. Eu aconselho demais. Se você estiver em dúvida e não sabe qual mapa comprar, vai de emerald coste, que você vai gostar bastante. Deixa eu recolher meu crocodilo de água salgada aqui. O cachorro está pulando na água aqui. Loucaço de feliz. Cheguei aqui no crocodilo. Vamos recolher ele. Está aí, ó. Tomou nos dois pulmões. E me rendeu um milão de grana. Eu vou sair daqui, rapaz. Daqui a pouco vai um bicho me atacar aqui. Eu estou enroscado no brejo. Outro ponto positivo desse mapa, pessoal. Que assim como eu falei da savana, né? Aqui também é um mapinha bom de se conseguir diamante. O Banteng, por exemplo. Você tem chance de pegar ele diamante no nível 5 e no nível 4 também. Não é raro achar Banteng nível 4 diamante. Eu mesmo... Ó, desse que voa aqui é mais difícil. Eu mesmo já consegui alguns, tá? Agora, desse Banteng que voa aqui é tenso. Porque ele voa, você erra o tiro e ele vai embora. Eu acho que eu acertei, mas não sei não se eu mato, hein? Banteng, tem que subir em cima do outro ali, rapaz. Partiu voando. Agora eu acertei e ele vai morrer. Agora eu vou lá buscar. Mas isso você não vai ver. Porque eu me despeço por aqui e já queria falar pra vocês, ó. Gostou do vídeo? Quer mais um top 5, top 3, top 10? Peça aí nos comentários. Queria pedir pra vocês também deixar nos comentários qual é o top 5 de mapas pra vocês. Sem essa de colocar... Ah, vou colocar mapa empatado. Não. Coloca o seu top 5. Realzão mesmo pra eu saber quais são os mapas que vocês mais têm jogado. Beleza? E se quiserem um vídeo desse aqui também com o top 5 de mapas pra iniciantes, que com certeza é diferente desse mapa aqui, que é onde eu gosto de jogar, deixa aí nos pedidos, aí nos comentários que a gente faz pra vocês. Beleza? Se assistiu até aqui, puder dar aquele like. A gente agradece. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Abraço.